Bom dia, oi, bom dia. Meu bom dia é menorzinho, porque eu vou chamar agora para dar início aos trabalhos do quarto Fórum Empreendedoras, a nossa realizadora, que é a Ana Lúcia Fontes. E ela sim vai dar o bom dia principal para todas vocês. Ana Lúcia Fontes é graduada em propaganda e pós-graduada em marketing pela SPM e relações internacionais pela USP. Participante do PDE pela Fundação Dom Cabral. Atuou na área de marketing por mais de 15 anos, com passagens por multinacionais como Volkswagen. Palestrante e consultora de marketing com vários cases premiados. Foi uma das participantes do programa 10 mil mulheres da FGV, Goldman Sachs. Atualmente professora de ambiente empreendedor no programa 10 mil mulheres da FGV do programa Empreendedorismo em Ação do INSPER. Mentor e jurada de várias competições de empreendedorismo. Especialista em empreendedorismo feminino. Obviamente. Fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil e do NATEIA. Também curadora do evento anual Virada Empreendedora, um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil. Foi uma entre as duas únicas brasileiras selecionadas para o programa de fellows da Vital Voices de 2013. Foi também uma das quatro finalistas brasileiras do programa Women Changemakers da Humanity Foundation. E agora ela é uma das finalistas do prêmio Cláudia. Muitos de vocês já sabem. Eu subi antes para fazer o jabazinho e pedi para a gente votar nela. Temos alguns dias. Então, a minha entrada aqui antes dela é para falar todo o perfil dela. Porque sempre ela começa o evento, nunca ninguém fala dela. E aí a gente fez essa surpresa e pedi para todo mundo entrar no site do prêmio Cláudia e votar na nossa querida Ana. Obrigada e bom trabalho para todos nós. Alô? Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Nossa, que emoção. Quanta mulher. Quanto os meninos também. Os meninos sabem que vão ser zoados? Não. Sabem? Está previsto isso, né? Então, os meninos podem se levantar? Só os meninos? Uma salva de palmas para eles. Sejam muito bem-vindos, viu? Também uma salva de palmas mesmo para vocês. Bom, eu tenho vergonha quando falam minha biografia. É engraçado isso, né? A gente fica meio... Queria dar as boas-vindas para vocês hoje. Essa é a quarta edição do Fórum Empreendedoras. Esse ano, o tema é Mulheres Empreendedoras Transformam a Sociedade, porque a gente acredita, de fato, que as mulheres podem mudar a realidade de um país, de uma nação e de uma sociedade. E esse evento só é possível com a ajuda de várias empresas que acreditam na gente. A gente tem que falar isso. Isso é superimportante. A gente quer agradecer muito todo o time da Avon que está aqui, que está nos ajudando. Uma salva de palmas para eles. O time da Apex, que está aqui com a gente também. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigada, nossas reverências. Ao Banco Itaú, que também deve estar aqui. Uma salva de palmas para eles. E o pessoal do PayPal, que também está aqui. A equipe deles. Uma salva de palmas. Gente, supermega obrigada. Sem vocês não era possível fazer esse evento aqui hoje com quase 600 mulheres. Ontem a gente ficou muito triste, porque 150 pessoas pediram para vir ao evento de ontem para hoje. E a gente teve que dizer não. E para a mulher dizer não é uma dor no coração, porque a gente sofre. A gente diz não, mas a gente sofre. Então a gente sofre. A gente quer também agradecer a Fundação Getúlio Vargas, que nos ajuda a realizar este evento. A professora Maria José está aqui já. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A Neoló, a Quali Contábil, o Girls in Tech. Vou falar todos, tá, gente? StratLab, Pitcom, Plano Feminino, a Ponte 21, a Sepia, a Bits Brasil, a Simpla, o CleanCad, a Videográfico, e o Nós na Venda Direta, e o Grupo DPG. Essas empresas nos ajudam graciosamente a também colocar a operação do evento de pé. Esse é um time tanto que apoia a causa do empreendedorismo feminino no Brasil e quero agradecer demais. Eu quero agradecer também e pedir que elas se levantem, quem estiver aqui, as embaixadoras voluntárias da Rede Mulher Empreendedora. Por favor, fiquem de pé, não se envergonhem. Vai, meninas, levantem-se, por favor. Todas as embaixadoras que estão aqui, muito obrigada, porque elas voluntariamente ajudam a rede no Brasil inteiro, a gente conseguir fazer tudo isso. A quarta edição do Fórum Empreendedoras é uma realização da Rede Mulher Empreendedora, que eu fundei há seis anos no programa 10 Mil Mulheres. Depois a gente vai falar um pouquinho desse para você. Hoje a gente vai ter aqui muitos nomes super significativos, homens e mulheres do empreendedorismo feminino, e que vão ajudar no debate. O que a gente quer aqui hoje é que vocês saiam daqui diferentes do que vocês entraram. Que vocês saiam daqui com conteúdo, com informação, com coisas para fazer no seu negócio. A gente não quer que você saia daqui só inspirada. Você vai sair inspirada, todos vão sair inspirados. Mas a gente quer que vocês saiam daqui também com lição de casa, com coisa para fazer. Além do conteúdo que vai acontecer aqui nesse auditório, paralelo, nós temos uma sala de mentoria. Por que nós criamos essas salas de mentoria? Porque mulheres empreendedoras precisam de muito apoio. E ter alguém para poder te orientar em uma questão, em uma causa, é super importante. Então a gente vai ter o dia inteiro aqui, a partir de agora, do evento até o final do dia. São dez mentores que estarão lá, mentoras e mentores, que estão com a camiseta azul. Alguns já estão aqui no fundo, vocês podem olhar, com essa camiseta azul escrito melhores mentores. Essas pessoas dedicaram seu tempo para estar aqui hoje, para ajudar vocês em alguma questão. Mas é importante, gente. É mentoria, não é consultoria. Então não saca o plano de negócio e pega tudo e fala, olha, escuta aqui, me dá a solução dos meus problemas. Não funciona assim. Mas está na sala aqui do lado, então vocês, por favor, procurem lá, porque vale bastante a pena essas pessoas que estão aqui ajudando. Além da sala de mentoria, vocês viram que nós temos uma feira de negócios. Por que a gente faz essa feira? Porque a gente precisa criar ambientes para as empreendedoras venderem seus produtos e serviços. É legal a gente estar aqui junto, trocando conteúdo e informação, mas elas precisam ter um espaço para vender seus produtos e serviços. E é por isso que todo evento a gente procura ter uma feira de negócios. E aí eu vou explicar algumas dinâmicas que também estão acontecendo lá fora durante o dia. Vocês todos receberam uma pulseirinha, não receberam? Receberam uma pulseirinha com cores diferentes? Não? Ninguém recebeu a pulseirinha com cor diferente? Todo mundo recebeu? Essas cores significam... Olha que importante. Essas cores significam o segmento de vocês. Se você é indústria, se você é comércio, se você é serviço, se você é uma empresa de tecnologia, se você é uma ONG. Entenderam as cores da pulseirinha? Eu acho que tem uma identificação lá fora com as cores, Aninha? Tem uma identificação lá fora com as cores. Então vocês olhem... Qual é a ideia dessas pulseirinhas? Que vocês olhem pessoas que estão no mesmo segmento que vocês e troquem informação. Vocês não podem sair ilesas daqui hoje. Então tem que conhecer gente, tem que trocar informação. Extremamente importante. Uma outra dinâmica que a gente criou também para ajudar vocês a trocar informação. A gente criou... Eu acho que já dá para colocar a dinâmica da pista de corrida. A gente criou uma pista de corrida. É um backdrop que está lá na área de exposições. Onde a gente tem os estágios das empresas. Então se está começando, se não tem o negócio ainda, se o negócio está decolando. E quais são os principais problemas relacionados a esse estágio do negócio. Então o que vocês vão fazer com essa pista de corrida? Lá tem uns carrinhos do lado da pista de corrida. A Marcela, que está ali do lado. A Marcela, aquela pessoa pequenininha ali. Ela está lá com os carrinhos. E... Você pega o carrinho e você coloca no estágio que você julga que a sua empresa esteja. Para que é isso? Para ajudar vocês a identificarem quantas pessoas estão naquele estágio. E também para ajudar a gente a identificar quantas pessoas estão nesse estágio. Isso é super importante. Bom, se puder voltar da hashtag. A hashtag do evento é Fórum RME 2015. Então tudo que vocês colocarem nas redes sociais, por favor, usem essa hashtag. E aí, expliquei as cores das pulseiras. Nós vamos transmitir hoje o evento por streaming. Então vocês estão vendo as câmeras aí atrás. Ah, tem um passador aqui, pessoal. A pessoa está tão nervosa que a pessoa esqueceu que tem o passador aqui, tá, gente? Obrigada, Aninha. Nós vamos ter transmissão via streaming do evento durante o dia inteiro. Então, se vocês quiserem indicar para os amigos, podem indicar a transmissão. Está lá no nosso site, no Fórum Empreendedoras. E vocês vão poder acompanhar. E o evento inteiro é gravado e depois a gente disponibiliza para vocês. Então isso é super importante também. Cadê aqui? Vamos passar. E eu vou falar um pouquinho sobre o perfil. Deixa eu ver se eu estou passando direito. Para que lado que eu aponto? Para cá? Qualquer lugar. Qualquer lugar eu aponto. Ele não está passando. Você passou? Ah, tá. Essa é a senha do Wi-Fi, é isso? É isso? É para brincar com vocês. O usuário. Aqui é o Wi-Fi do Maxud Plaza. Seleciona o evento. Porque vai abrir um site. O usuário é Rede Mulher. E a senha é hm. Arroba rede 2015. Como está aqui. Então é só vocês acessarem. Pode twittar e fazer o que mais vocês acharem interessante. Olha, ele não está indo. Se vocês puderem passar aí para mim. Pode passar, por favor. Não, não precisa não. Ele já coloca aqui. Você se importa de eu ir falando para você? Não tem problema? Então, eu vou falar um pouquinho. É até engraçado, porque tem umas... Está com umas letrinhas. Não sei se vocês estão... Os caracteres estão ali todos desconfigurados. O que eu vou falar aqui rapidamente para vocês, para a gente começar o dia. Eu vou dar para vocês um perfil do que nós somos. Porque eu sou empreendedora, eu tenho dois negócios. Então, do que nós empreendedoras somos. Esse perfil foi baseado em quê? Nas pesquisas que nós, da Rede Mulher Empreendedora, fazemos. Foi baseado num estudo da Dell, também, que é muito recente. Foi baseado também na pesquisa GEM, do SEBRAE, do IBPQ. E foi também baseado num estudo da Ernest Young, da UI, que fala sobre Women Fast Forward 2015. Então, eu vou dar só uma pincelada. Claro, o objetivo aqui não é dar uma aprofundada, mas dar uma pincelada, baseado nos estágios das empreendedoras, como é que a gente tem esse perfil hoje. Vamos lá? Vamos começar? Você pode colocar para mim? Então, aqui é só para dar uma demonstração para vocês dos carrinhos, da pista que nós construímos, em que momento cada uma das empreendedoras estão. Tenho minha empresa... Minha empresa está começando, meu negócio está começando na parte amarela. Minha empresa está com dificuldades na parte azul. Estou pensando em montar um negócio. Minha empresa está bem, quero crescer. É só para a gente ter uma noção dos estágios. Você pode passar para mim? Está super fácil. Com essas letrinhas assim, está super fácil. Pensando em montar um negócio. Você pode voltar? Isso. Pensando em montar um negócio. Quais são os drivers dessas mulheres que estão pensando em montar um negócio? Como é que elas trabalham? E se vocês se identificarem aqui, vocês vão entender do que eu estou falando. Elas abrem negócio pensando em uma experiência passada que elas já tiveram. Ou seja, se eu fui assessora de eventos em uma empresa, eu vou abrir uma empresa de eventos. Se eu sou jornalista, eu vou abrir uma assessoria de imprensa. Ou seja, ela usa a experiência passada para abrir esse negócio. Ela não se prepara para empreender. Isso é super importante. A gente normalmente não se prepara para empreender. A gente ou sai do mundo cooperativo, que é o muito comum, e vai abrir um negócio. E aí a gente acaba não se preparando. Nós sempre somos otimistas. Que empreendedor vocês acham que não é otimista? Dá para empreender sem ser otimista? Não dá, não é? Tem que ser muito otimista. A maior parte dessas mulheres tem filhos pequenos. Por que vocês acham que a maioria tem filhos pequenos? Porque normalmente o ambiente corporativo é um ambiente que não está muito amigável. E aí ela pensa, quando está com os filhos pequenos, que ela quer conviver um pouco mais com esses filhos. E empreender vira uma opção de vida, vira uma opção de carreira. Quais são as principais necessidades? A gente tem, não são todas que estão aqui, a gente só levantou as principais. O que que pega para esse momento dessa mulher que está pensando em abrir um negócio? A primeira principal necessidade que ela tem é identificar uma oportunidade de negócio. O que que significa uma oportunidade de negócio? Significa que, ao invés dela abrir alguma coisa que vai ser igual a todas as outras, ela tem que identificar, dentro das competências que ela tem, dentro da experiência que ela tem, o que que de fato seria uma oportunidade. E esse hoje é um grande drama das mulheres empreendedoras. E por isso a gente vai ter hoje também uma palestra para falar um pouco dessas oportunidades de negócios que a gente tem na nossa sociedade. Uma outra questão que ela precisa nesse momento é de inspiração. Ela precisa saber de outros casos, de outras empreendedoras que deram certo, ou que estão andando, ela precisa desses modelos. E é óbvio que ela precisa de capacitação. Empreender por si só já é uma jornada. Se ela não tiver capacitação nesse momento, essa jornada fica sempre um pouco mais difícil. Então é nesse momento que a gente precisa ajudar essas empreendedoras. Você pode passar ao próximo, por favor? E aí a gente falou, então, de quem está querendo abrir um negócio. Das necessidades dessa pessoa, do que ela precisa e de como ela pensa. Agora nós vamos falar sobre a pessoa que já abriu o negócio. Ela está naquele comecinho, sabe? Naquele desconforto, eu abri o negócio. Normalmente essa mulher trabalha sozinha. No começo ela dificilmente tem parceiros. Ela percebe que, de fato, a capacitação faz uma diferença enorme na vida dela. E que ela precisa se capacitar. Ela trabalha, na maioria das vezes, em todas as pesquisas mostram, que elas trabalham home office. Elas trabalham dentro de casa. E isso está muito relacionado ao fato de que ela quer trabalhar, mas ela quer ficar próximo dos filhos. Então, quem aqui trabalha home office? Levanta a mão. Nossa! Vocês... Ah, detalhe, super importante. As pessoas acham que vocês trabalham? Eu já trabalhei home office também. Eu sei bem o que é isso. As pessoas acham que a gente não trabalha. As pessoas acham que a gente está dentro de casa. Não é isso? E aí você virou office boy da família, motorista da família. Não é assim? Todo mundo se identificou quem trabalha home office. Exatamente isso. E ela descobre, nesse momento, quando ela já abriu o negócio, ela descobre os modelos femininos. O que são os modelos? São as mulheres que elas usam como inspiração. Que elas passam a seguir, que elas passam a acompanhar para ajudar nesse momento. Porque esse momento inicial é bastante complexo. E aí, quais são as necessidades nesse estágio do negócio? Estou começando. A primeira necessidade básica. Qual é? Vender, né, gente? Se não vender, não vive. A empresa vive, inclusive, sem você. Mas não sobrevive sem vender. Eu falo sempre isso. E aí, a maior parte das mulheres diz nas nossas pesquisas que não gosta de vender. Tira isso da cabeça, gente. Vender é absolutamente essencial. E principalmente quando o negócio está começando. Então, assim, é extremamente importante a gente pensar nisso. que vender é a motivação essencial nesse estágio do negócio. Em qualquer estágio. Elas dizem também que tem muita dificuldade de acesso ao capital. E aí, esse acesso ao capital é superabrangente. Dá para a gente discutir umas duas horas. Porque muitas vezes ela pensa que o dinheiro vai significar a mudança do negócio. E muitas vezes ela não tem direito a um modelo de negócio. E ela classifica isso como acesso ao capital. Então, é um tema bastante amplo, mas é um tema recorrente em todas as pesquisas. Ela começa a perceber, e a gente começa a perceber, o quanto mentoria nessa fase do negócio faz uma extrema diferença. Você está ali, naquele momento que você está precisando crescer, seu negócio precisa engatar, precisa se modificar, e você precisa de uma mentoria. E a outra questão é networking. Em todas as pesquisas, todas mostram que as mulheres fazem menos networking do que os homens. As brasileiras, na pesquisa G, estão lá no último lugar em fazer networking. Eu vou fazer uma consideração. A gente é capaz de contar a vida inteira para uma pessoa que conheceu no ônibus, na hora, e é incapaz de falar do negócio para essa pessoa. Por que a gente faz isso? Conta para mim. Por quê? Porque networking, gente, pode... Conhecer a pessoa certa no momento certo, na hora certa, pode significar mudança do seu negócio. Então, a gente tem que parar de pensar em networking como sendo algo que você faz em um local específico. Homens, desculpe os meninos, homens fazem networking no banheiro, naqueles momentos ali no mictório. Homens fazem networking no futebol, no bar, no almoço, em tudo quanto é lugar. Por que a gente tem restrição? Você tem que falar com as pessoas na escola dos seus filhos, você tem que ir a eventos. E aí tem um dado muito interessante. As mulheres vão a eventos de parzinho. A gente vai sempre... Vocês estão rindo por quê? Estou entendendo? Vocês vão sempre de parzinho. Não é assim? A gente vai sempre de parzinho no evento. E aí você chega com o parzinho e fica no parzinho do começo ao fim. Não pode. Ó, quem veio de parzinho? Já escuta isso, presta atenção. Não pode ficar com o parzinho do começo ao fim. Está entendido? Está entendido? Não tem problema de vir de parzinho, gente. O que não pode é você vir a um evento com 600 pessoas e ficar o dia inteiro com o seu parzinho ali, com a sua amiga. Vai no banheiro com a amiga, vai para lá com a amiga, fica com a amiga. Você tem que sair daqui. A gente fez um monte de coisa para vocês conseguirem conhecer umas às outras. Então, você tem a pulseirinha, você tem que sair, larga a sua amiga um pouco, tem café, tem o horário do almoço, tem as mentorias, larga o seu par hoje, hein? Você vai ficar, hoje assim você tem que conhecer outras pessoas. Isso é super importante. Parece brincadeira, mas os negócios acabam tendo um momento de crescimento quando as mulheres passam a fazer networking como uma coisa super importante. Não pode na lista de tarefa ficar lá nos últimos itens. Ele é essencial para o seu negócio. Faz parte. Ah, puxa, mas eu tenho filho, família, carro, cachorro, papai. Pagaio, marido, não importa. Você tem que, na sua lista de tarefas, pelo menos, eu falo que não tem fórmula, mas pelo menos uma vez a cada 15 dias, você tem que participar de um evento do networking. E pode ir com o parzinho, mas você tem que se separar do parzinho durante o andamento do evento. Se não, você vai, não adianta nada. Você vai com o parzinho e volta com o parzinho. Está claro isso para vocês? Faz sentido? Você pode passar a próxima? E aí ela pensou em ter um negócio, depois ela abriu o negócio, e aí começa aquele ciclo das dificuldades. Alguém se reconhece nesse ciclo da dificuldade? Não, imagina. Nunca tem dificuldade. E aí quais são as questões relacionadas? Nesse momento, a mulher é multitarefa. Ela tem uma questão muito relacionada à falta de foco. Porque a gente faz dez coisas ao mesmo tempo aqui e agora. Ninguém faz melhor do que a gente, não é verdade? Não é assim? Brincadeira, viu, gente? Só que não. A gente tem que aprender a delegar. Esse é um grande momento e uma grande dificuldade das mulheres. A gente reconhece nesse momento que a empresa está com dificuldade. A gente fala assim, eu preciso de capacitação nisso, eu preciso de capacitação naquilo. A gente já começa a entender em quais momentos a gente precisa de capacitação. A gente começa a reconhecer, ou sabe fazer, todas dizem para a gente assim, 90%, eu sei fazer meu negócio, mas eu não sei vender. Eu sei ser jornalista, eu sei ser assessora de eventos, mas eu não sei vender minha empresa. Gente, não dá, não é? A gente começa a participar um pouco mais de eventos de network, até porque a dificuldade movimenta a gente nesse sentido. e a gente começa a usar muito fortemente as redes sociais para divulgar o nosso negócio. Esse é o momento que a empresa está com uma certa dificuldade, você começa a entender as questões de divulgação, que são importantes, aí você começa a trabalhar isso. O que precisa? Não são tantas coisas diferentes do estágio anterior, mas precisa de mentoria, precisa de acesso a crédito, e precisa essencialmente entender que gestão do negócio não é estar na operação do negócio. Porque se a gente estiver na operação todos os dias, qual a chance de a gente crescer? Qual a chance? Nenhuma. Você vai ficar ali na operação do negócio e a chance de crescer é muito pequena. A gente começa a perceber que precisa contratar a gente, e aí vem um outro dilema enorme de pessoal. A gente precisa aprender a eficiência na divulgação, e essencialmente, nesse momento, a gente precisa de motivação. E motivação, apesar de eu acreditar que motivação não é uma coisa externa, não é uma coisa que eu consigo dar para outra pessoa, mas eu consigo ajudar ela a perceber que aquilo é algo importante, que ela está fazendo um negócio legal. Nesse momento, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de outras pessoas que estejam falando para a gente, olha, vai dar certo, vai lá, tenta, você errou, mas não tem problema, continua. Então, esse é um momento absolutamente crucial para as empreendedoras. Você pode passar o próximo, por favor? E aí, eu adoraria que a grande maioria estivesse nesse quadrinho aqui. Adoraria. Esse seria um momento absolutamente bacana. Nesse momento, ela já passou pela dificuldade, e ela diz assim, minha empresa está bem, eu preciso crescer. Esse é o momento que a empreendedora vive. O que acontece nesse momento? Ela está muito, muito ocupada cuidando do negócio. Muito ocupada. Ela precisa de uma parceria na gestão financeira. Meninas, tem uma... Eu digo que isso é uma lenda urbana. Por que eu digo que é uma lenda urbana? Porque não é algo cognitivo. As mulheres dizem nas pesquisas que elas não gostam de cuidar das finanças. Quem aqui cuida das finanças da sua empresa de verdade? Gente, que lindo. Absolutamente lindo. É muito melhor do que eu já vi em outros anos. O que eu vejo nesses sete anos trabalhando com empreendedoras? Muitas empresas fechando. Por quê? A parte financeira ou a empreendedora delega para um sócio, ou ela delega para um funcionário, ou ela delega para o marido. E detalhe, eu já vi nesses sete anos pelo menos uma meia dúzia de casos que foi o marido que fez uma fraude na empresa da mulher. Teve um caso... É verdade, meninos, desculpem. É verdade. Teve uma mulher que ela descobriu, não vou falar claro o caso, três anos depois que o marido dela tinha desviado três milhões do negócio dela. numa conta dele, específica dele. Então, assim, como que pode a gente não querer cuidar das finanças do negócio? Tem que querer cuidar, não dá para ser assim. Não tem como. Tem uma outra lenda urbana, vamos... Uma outra lenda urbana, essa é bem engraçada. Mas é lenda, tá, gente? Não é verdade. Que quando as empresas de mulher atingem um milhão de faturamento ao ano, elas se separam do marido. Isso é uma lenda urbana. Não é verdade. É uma lenda urbana. Mas algumas pesquisas mostram isso. Quando a mulher começa a faturar um milhão por ano, ela pede a separação. Eu não entendo por quê. Meninos, não deixem elas faturarem acima de um milhão, tá? Por favor. Isso é bacana. Mas o que é importante? Por que eu falo isso? A gestão financeira é absolutamente essencial para o seu negócio. O meu marido é meu sócio. Mas toda semana eu olho lá como é que estão as finanças, qual é o fluxo de caixa, como é que a gente está de previsão financeira, o que a gente está devendo, o que a gente não está devendo, quais são as questões de pessoal. Você tem que saber. O negócio é seu. Se o negócio é seu, não dá para relegar para uma outra pessoa. Você tem que cuidar. Não precisa estar na operação, mas você tem que cuidar. E aí começam os problemas de contratação e retenção de colaboradores, de pessoal. Quem aqui... Bom, quem tem funcionários? Não vou falar quem tem problema com funcionário, mas quem tem funcionário? Uma boa parte. Então, assim, é difícil mesmo. Seleção de pessoal é algo bastante complexo. E nós, mulheres, temos uma tendência a contratar pessoas do nosso relacionamento, da nossa família. A gente tem uma tendência a ser mais tranquilo ou mais humana nesse processo de seleção. Eu digo uma regrinha super bobinha, mas eu acho que é uma regra super válida. Nunca contrate alguém que você não pode mandar embora. Está claro? Então, assim, você vai contratar seu irmão, que eu já fiz isso, e você tem que mandar ele embora, com quem que você vai negociar? Eu negociei com a minha mãe a demissão do meu irmão. Vocês acham que foi fácil negociar a demissão do meu irmão com a minha mãe? Não foi fácil. Então, assim, aprendizado. Se você contratou a pessoa, e depois você fala assim, se eu tiver que mandar embora, como é que eu faço? Você criou uma crise familiar. Então, pensa direito. Marido, irmão, primo, parente. Não tem problema de contratar se a pessoa é competente e tudo. A regra do jogo é que tem que estar clara desde o início. Essa é a questão. Nesse momento que a empresa está querendo crescer, o que as mulheres precisam nesse momento? Elas também precisam de acesso a crédito. E aí, é muito relacionado a meu negócio precisa alavancar. Eu preciso dar um salto no negócio. Isso é super importante. Ela precisa melhorar a gestão financeira. Porque é a situação que eu comentei. Ou ela tem um sócio que cuida, ou ela não tem ninguém que cuida, e às vezes é uma bagunça. Algumas vezes eu perguntei para mulheres que faturavam 2 milhões por ano. Qual a sua margem? Eu não sei. Quanto você tem de lucro? Eu acho que tanto. Tantos por cento. Qual o seu prolabore? Não sei. As contas da empresa estão... 2 milhões por ano. As contas da empresa e as minhas estão ali. Tudo junto. Eu boto as despesas lá, tudo junto. 2 milhões por ano. Isso é super importante. A gestão financeira é absolutamente fundamental. E não tem questões cognitivas. Nós temos capacidade, assim como os homens, de fazer a gestão. É mais uma questão de que a gente fica assim... Isso é uma coisa chata, não quero fazer, não gosto. Então tem que ficar atento. Apoio para os recursos humanos é nesse momento que ela precisa ou profissionalizar ou achar alguém parceiro para fazer. Ela precisa trabalhar muito a inovação. Porque o nosso negócio é um ciclo. Nesse momento, o teu negócio está crescendo, você precisa o quê? Pensar em novos produtos, em novos negócios, em novos modelos. Para você crescer. Se é isso que você quer. Não é nenhum demérito, eu ouço de muitas mulheres empreendedoras. Eu não quero crescer. Eu quero ter esse negócio desse tamanho. Ok. Só alinhar expectativas. Não pode ter uma expectativa gigante de retorno se você quer ficar com um negócio pequeno. Não tem problema isso. E nesse momento, ela tem que ampliar a visão do negócio. Muitas vezes, ela tem que decidir se vai entrar um sócio a mais, o que ela vai fazer, se ela vai ficar direto na gestão, ou se muitas vezes ela vai trocar a gestão com alguém do negócio. Então, é superimportante. Faz sentido para vocês esses estágios todos? Vocês se identificam nesses estágios? Faz sentido? Você pode passar a próxima, por favor? E aí, assim... Deixa eu ver se ele... Aqui é só falar durante menos de três minutos. Esse foi um quadro que a gente resumiu para vocês de todas essas pesquisas. A gente vai disponibilizar esse material para todo mundo. Depois do evento, a gente manda para vocês, porque a gente acredita que conhecimento é compartilhado. A gente não gosta de guardar o conhecimento, a gente gosta de distribuir. Falando um pouquinho da rede, bem rapidamente. Eu fundei a rede em 2010, num programa que eu sou a maior admiradora, evangelista, apaixonada, que se chama 10 Mil Mulheres, que é um programa que no Brasil é feito pela Fundação Getúlio Vargas, e financiado pela Fundação Goldman Sachs. Lá nesse programa, eu percebi, lá em 2010, ninguém falava de mulher, muito menos de mulher empreendedora, e eu percebi o quanto seria necessário, mesmo a minha visão de negócios, o quanto eu aprendi e o quanto isso seria importante para outras mulheres. Resolvi abrir a rede. É uma plataforma de conteúdo e serviço de apoio a empreendedoras. A rede é um negócio social, colaborativo. Não sei se vocês conhecem o conceito de negócio social. É o conceito do Muhammad Yunus. É um negócio, sim, com fins lucrativos, mas cujo objetivo principal é gerar impacto para as mulheres que fazem parte da nossa rede. Você pode passar ao próximo, por favor? O que é a rede hoje? Nós temos um site com 30 mil acessos por mês, nós temos uma página no Facebook com 220 mil mulheres, e nós temos um grupo fechado, acreditem, onde 25 mil mulheres conversam diariamente. É possível isso? Com seis mediadoras, onde a gente fala só de negócios durante todos os dias. A gente troca muita informação, a gente acredita muito nisso. A gente faz um evento mensal há quatro anos, que inclusive virou modelo para muitas outras iniciativas de apoio. Nós criamos o Café com Empreendedoras, que hoje é reproduzido por um monte de gente, que é um evento mensal em parceria com o Sebrae, o pessoal do Sebrae está aqui também, e esse evento anual. Além disso, nós proporcionamos mentorias coletivas para as mulheres empreendedoras para conseguir ajudar, como é que a gente vai fazer aqui hoje, e como é que a gente faz no nosso espaço. E aí, só para encerrar essa primeira parte, eu espero que eu esteja no tempo, que ninguém brigue comigo. Estou no tempo, já passou, elas estão ali. Passou, acabou, você está... Esse é o nosso propósito da rede. É nisso que a gente acredita. A rede não é feita só por mim. Depois, até o final do dia, eu vou apresentar as diretoras da rede que estão aqui hoje com a gente, trabalhando. O nosso objetivo, o nosso propósito de vida é empoderar e apoiar e reconhecer mulheres empreendedoras para que elas transformem a sua realidade através dos negócios. A gente já ouviu de mulheres que, olha, eu conheci a rede, eu mudei o meu negócio, e por conta disso, eu ganhei minha independência financeira, e por conta disso, eu tomo as minhas decisões. Eu não dependo de outra pessoa para tomar minhas decisões. Então, isso tem um poder absolutamente sensacional. O que a gente quer? Dar voz e luz aos propósitos dessas mulheres, às iniciativas que elas têm. Compartilhando experiências positivas, e sim, como nós somos uma instituição, a gente pensa em criar novas políticas para ajudar essas mulheres e desmistificar um pouco essa questão do universo empreendedor. Hoje tem uma questão do universo empreendedor que é tudo bonito, é tudo bacana, que é tudo lindo, é tudo fácil. É tudo fácil, vocês acreditam? Tudo tranquilo? Vocês nunca tiveram vontade de desistir do negócio, não, não é? Não, imagina. Nunca passou pela cabeça. O que a gente quer é mostrar que é sim, é possível empreender, vai fazer a diferença para o nosso país. Ter mais mulheres empreendedoras vai sim fazer a diferença, e a gente acredita nisso. Mas a gente precisa ajudar a empreender da forma certa, ajudar a empreender do melhor modelo e no melhor momento. Então, acho que era esse o último slide da minha apresentação. Quero agradecer aqui essa primeira parte. Nós vamos ter um dia muito, muito bacana, todos nós juntos. E agora eu vou chamar a Isadora para dar continuidade. Muito obrigada, gente. Já passei meu tempo, né? Passou um pouquinho. Então, vamos continuar. Eu não me apresentei, então ela já falou meu nome, meu nome é Isadora Leone, né? Eu dei mais luz para ela. Vamos lá. Agora a gente vai para a palestra Oportunidades Internacionais com Tiago Terra, da Apex. Tiago Terra é mestre em engenharia, com experiência industrial e acadêmica, foi desenvolvedor do projeto PIX e é supervisor de competitividade da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Convido o Tiago Terra para vir até aqui. Posso pegar aqui? Claro. Ah, esse aqui. Parou. Bom dia a todos, todas. Muito bem, o povo está animado aqui, né? Já fizeram um bullying com os homens agora há pouco. Antes de começar, como eu não quero ficar desguarnecido, visto que o bullying que eu sofri agora há pouco, eu quero chamar uma empresária aqui para vir também conversar com a gente aqui, que é a Ana Friedman, que vai nos ajudar aqui depois da minha apresentação. Isso aí é só para eu não ficar desguarnecido, tá bom? Bom, gente, eu quero começar a minha fala perguntando para vocês o seguinte. Quem é que conhece a Apex Brasil? Levanta a mão. Tá bom, muito bem, muito bem. Esse é um bom número. Normalmente até é menos, mas a gente gostaria que fosse mais. A Apex, gente, é uma agência de promoção às exportações do Brasil. Quase todos os países do mundo têm uma agência que promove o seu país. Por que isso é importante, gente? Você imagina o seguinte, se eu falar para vocês, por exemplo, Japão, vocês lembram que o Japão faz tecnologia, não lembram? Se eu lembrar, se eu falar para vocês, qual que é o potencial industrial de exportação do Cazaquistão? Vocês não sabem? É difícil. É, uma perguntinha mais fácil ia ser melhor, né? Então é isso, gente. Ter uma agência significa promover e mostrar para o mundo o que o seu país faz. E esse é o papel da Apex, de levar os setores, as indústrias, o potencial industrial e produtivo do Brasil lá para fora. A gente sabe, todos sabem, o Brasil é muito conhecido pelo seu carnaval, pelo seu futebol. Não, futebol não mais tanto, né? Mas, ou pelo menos por sofrer gols, também é importante ser reconhecido. Então esse é o papel da Apex, é um pouco disso, é fazer isso. Mas temos que entender como que a gente faz isso. Alguém aqui já exporta? Opa, uma só? Duas, três... Bom, esse é um número também importante, gente. O Brasil tem hoje por volta de 19 mil exportadores. Quando a gente vai ver, praticamente 80%, 90% das exportações estão na mão de 10% das empresas que exportam. Então essa é outra importância da Apex. A Apex é trabalhar ou desenvolver a questão da exportação nas empresas, nas indústrias. E esse desafio que nós estamos hoje... Por que nós estamos nesse evento? Esse desafio de levar mulheres empreendedores para o mercado externo, é que também a Apex busca daqui para adiante com mais ênfase, com mais força. Vamos começar a passar aqui. Realmente estava difícil de passar, viu, Ana? Isso aí. Só para mostrar aí um pouquinho da Apex. Então está ali, Agência Brasileira de Promoção às Exportações e Atração de Investimentos. Basicamente, os ex-situações nossos estão descritos nesse slide aí. Continuando. Podia passar para mim? Gente, quem é que são os clientes da Apex? Isso é importante. Às vezes a gente tem aquela ideia assim, ó. Ah, exportar. Exportar é para grande empresa. Não necessariamente, gente. Olha quem são os clientes da Apex. A gente não olha se a empresa é micro, pequena, média, grande. Tem empresa grande que não exporta. Assim como tem microempresa que exporta. Então nós olhamos muito a questão da maturidade da empresa. E para cada maturidade, a Apex procura atender. Então se você tem uma empresa que é não exportadora, tem um tipo de produto e serviço da Apex que ajuda essa não exportadora. A se tornar exportadora. Quando a empresa já está iniciando, ou ela está em uma fase intermediária, tem outros tipos de ações. Mais feiras, promoções, trazer compradores para o país. Tem as experiências e também tem aquelas que estão indo para outro país. Está lá. A Apex também tem projetos e ações que podem ajudar. Por favor, podia passar para mim? Olha só. Para cada ação tem um tipo de produto. Eu não vou entrar em cada um diretamente, porque o tempo da gente aqui é um pouquinho curto. Mas as ações estão divididas muito mais pela maturidade de exportação da empresa. Não maturidade de gestão. Maturidade de exportação. Do que necessariamente pelo porte dela. Então, para cada ação, a Apex procura atender. Para que a empresa venha ou melhorar o seu desempenho na exportação, ou para que venha se inserir nesse mercado externo. Aqui tem um ponto importante. Depois, talvez, a Alessandra me reforce, que eu vou falar. Mas, assim, estar no mercado externo, gente, não necessita necessariamente estar exportando. Opa! O cara da Apex falando isso? Gente, estar no mercado externo, num mundo globalizado, é a coisa mais natural que deveria ser da cabeça dos nossos empresários. Por quê? O concorrente seu necessariamente não está aqui. Como a Ana falou, não está no parzinho. O concorrente está no mundo. E, às vezes, você ir para outro país, você pode se atualizar. Pode buscar novas ideias, novas inovações. Novas inovações é nossa. Novas tecnologias. E isso faz com que a gente se atualize. Se a gente veja como estão os nossos concorrentes, se prepare para isso. Até para ver se o nosso preço está compatível. Porque, gente, exportação, necessariamente, é uma fase da internacionalização das nossas empresas. É estar no mercado externo. E isso pode gerar vendas, sim. Mas também pode melhorar o nosso negócio até no mercado interno. Por favor. Muito bem. Então, a Apex tem prazo para cada, vamos dizer assim, tipo de linha de atuação da Apex. Ela trabalha, basicamente, com a linha da qualificação, da capacitação. A questão da promoção comercial, que é fazer feiras, fazer missões. Nesse exato momento, nós estamos tendo uma missão no Peru e na Colômbia. Nós estamos levando lá 50 empresas brasileiras para participar com compradores desses dois países. Mas a gente faz N eventos desses. A questão da internacionalização, que é ajudar algumas empresas, já que estão exportando muito, a se instalar em um outro país. Por favor. Aqui só alguns números da Apex. São 70 setores apoiados hoje. 11 mil empresas atendidas pela Apex no ano passado. E nós estamos em torno de 200 mercados no mundo. Então, é bem abrangente o trabalho nosso. Por favor. Aqui só algumas ações da gente. Olha só, a gente está fazendo em torno de mil ações por ano. Gente, mil ações por ano faz a conta da quase três por dia. Contei uma para vocês, que é o Peru e Colômbia. Mas deve estar correndo mais algumas por aí. Inclusive esse aqui. Vamos contabilizar também. Então, são mil ações de promoção por ano que a Apex faz. Agora está funcionando. Vamos lá. Aqui só mais alguns números. Os números das exportações da Apex. A gente pode verificar ali. Para a Apex é muito importante a exportação de produto com valor agregado. A Apex não trabalha com a lógica da commodity. Ela trabalha com a lógica da industrialização do produto ou do serviço. Então, está ali. O Brasil exporta hoje em torno de 141 bi de produtos com valor agregado. Desses aí, 35% Apex faz parte do portfólio da Apex hoje. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Olha só. Aqui só mais um quadro. Aqui, em relação aos setores prioritários da Apex. Ela trabalha muito com a questão pesquisa e desenvolvimento, petróleo e gás, energia renovável, automotivo, semicondutores. Algumas ações que a gente trabalha na linha do investimento. A Apex começou a ver ao longo do tempo que quando ela ia abrir um mercado, ela conversava com muita gente importante. Conversava com o presidente de país, com o embaixador, com o ministro, com empresários. E isso fez a reflexão que, além de exportar e abrir o mercado, você podia também atrair investimentos para o país. Então, hoje, a Apex consegue trabalhar nessa linha. Só para a gente ver aí alguns cases nossos que a gente ajudou a trazer para o Brasil. Recentemente, a gente ajudou a GE, num trabalho muito forte da Apex, para trazer. Então, a Apex também trabalha com a questão da atração de investimentos para o nosso Brasil. Nós temos alguns escritórios espalhados pelo mundo. Esses escritórios nos dão apoio, tanto para as empresas, mas também para a própria agência, no sentido de descobrir como é que está o mercado, as tendências, fazer alguns estudos estratégicos e mesmo dar suporte para as empresas que querem ir para esses países. São nove hoje espalhados conforme está no mapa aí. Além disso, gente, como eu falei para vocês lá atrás, a Apex também trabalha com a questão da qualificação das empresas. E, para isso, ela criou uma área dentro da agência, chamado competitividade. E essa área dentro da Apex cuida de várias ações transversais aos projetos que a Apex faz de promoção às exportações. Então, nós temos um projeto para cuidar da questão da inovação e do design. Nós temos projetos para cuidar da questão das empresas que têm atributos sustentáveis. Hoje, sustentabilidade é uma tendência no mundo, é uma tendência de inovação no mundo. As empresas que têm esse atributo, muitas vezes, têm nichos de mercados que estão crescendo e que são importantes de serem trabalhados. E, além disso, nós temos a questão da qualificação empresarial, que é para dar o suporte para aquela empresa, principalmente aquela empresa que não está exportando e que quer iniciar a exportação. Então, qualificar essa empresa é mais do que fundamental. Vamos continuando aqui. Desses projetos aí, eu queria dar destaque para o PayX, o Projeto de Extensão Industrial Exportadora. O PayX é um projeto que foi criado pela agência no intuito de nós qualificarmos as empresas, prepararmos elas para elas se inserirem nas ações de promoção da Apex Brasil. Quando você vai para uma rodada de negócios com compradores internacionais, quem é que vai participar das rodadas hoje, amanhã, né? Quem é que vai participar? Não é muitas pessoas? Bom, quem vai participar, a ideia é que elas estejam em um nível de preparação. A empresa tem que saber o preço para exportação, ela tem que ter uma capacidade produtiva, ela tem uma série de coisas, mas, além disso, ela tem que estar preparada como empresa para o mercado internacional. E é isso que o PayX quer fazer. Além de mudar a questão da estratégia da empresa, a questão da cultura exportadora, ele também quer preparar ela tecnicamente, essa empresa, para que ela chegue no mercado internacional muito mais, vamos dizer assim, madura para sentar e fazer negócios. Nessa Missão Peru-Colômbia, que está acontecendo hoje, estão 30 empresas desse projeto que estão participando. A gente tem, ano passado, a gente levou para rodadas de negócios com empresas do PayX, alguma coisa em torno de quase 800 empresas que participaram. É um projeto que tem ajudado a Apex a constituir. Aqui tem só mais alguns detalhes desse projeto. A Alessandra faz parte do PayX, né, Alessandra? E também faz parte dos projetos setoriais da Apex, que é, Alessandra, do setor de luminárias aqui. Passa mais uma aqui. Olha só, não precisava ter tido isso. Então, olha aí. O que a gente espera das empresas? O perfil das empresas, geralmente, que tem um produto exportável, ou um serviço exportável. Inovação, design, que são atributos importantes. Capacidade produtiva. Alguns projetos, empresas que estão nos projetos, já da Apex também, já são clientes. São esses os clientes. Aqui vai um recado importante, principalmente sobre essa questão do produto exportável. Às vezes, tem alguns setores, principalmente alguma coisa de serviço também, que são muito voltados para o mercado interno. Então, a empresa tem que ser trabalhada para que ela venha se adequar a uma questão do mercado externo. Então, por isso que a gente tem o PayX para ajudar nesse sentido. Continuando. Aqui só o que a gente, mais ou menos, que se resulta, como esse trabalho. Definição dos mercados que tem que se atingir. Planejamento estratégico para, ou a gestão voltada para o comércio exterior. Participação em eventos, posteriormente da Apex. E, obviamente, participação em rodadas de negócios, missões, vinda de compradores para o Brasil, etc. Continuando aqui. Além disso, gente, a Apex Brasil, ela faz parte do Plano Nacional de Exportações. A nossa agência, ela ajudou a construir o Plano Nacional de Exportações. Ela faz parte dessa estratégia nacional para que o Brasil venha a ter melhor desempenho de exportações no mundo. Hoje o dólar está muito favorável para exportação. Está em cima de R$ 13,50. Necessariamente, o dólar, para nós da Apex, não é um diferencial. O dólar é importante. Mas ele é um dos pilares da exportação. Então, a gente tem que trabalhar os outros para a questão de aumentar as oportunidades. E algumas linhas de ações novas que a Apex está trabalhando, vai começar a trabalhar a partir dessa gestão que está iniciando esse ano, é a questão das empresas lideradas por mulheres. Palmas para as mulheres. Palmas espontâneas para as mulheres, aqui, empreendedoras. A Apex vai começar a trabalhar com isso agora. Olha que legal. Promoção de Cultura Brasileira, é uma outra linha que a gente vai trabalhar. Jovens Empreendedores, que é uma outra linha também, que a gente está entendendo que a Apex, se trabalhar com os jovens empreendedores, é um fruto futuro que a gente pode colher. E, obviamente, a questão da tecnologia assistiva. Hoje nós temos a tecnologia assistiva, tem crescido muito o número de empresas que trabalham com esse tipo de público. E é importante para a Apex também estar envolvida nisso, para a questão de levar esses produtos e serviços que são oferecidos para esse tipo de público, para o exterior. Bom, gente, o que eu tinha mais ou menos para falar, aqui tem uns contatos nossos, eu gostaria de convidá-los com o coração mesmo, para vocês entrarem no nosso site, dar uma olhadinha, dar uma passeadinha lá. O YouTube tem um canal nosso da Apex, várias informações. Se alguém quiser saber mais sobre PIX, sobre Apex, sobre projetos e promoção, digita lá Apex no YouTube, que você já vai achar um monte de coisa. A gente tem o maior carinho de recebê-los no nosso site, nos nossos portais e também nos atendimentos nossos. Só para encerrar, que estão os nossos contatos, eu quero agora apresentar para vocês, essa apresentação vai ser disponibilizada, né, Ana? Então vai ficar aí para vocês depois verem. Eu queria trazer para vocês um exemplo de uma cliente da Apex, para ela poder falar um pouquinho. Qual é que foi a experiência dela, tanto com o PIX, mas também com o projeto setorial, a Alessandra, ela faz parte de um projeto setorial da Apex, do qual trabalha com a questão de luminárias, de design luminárias, que é o projeto da Abilux. E essa associação, ela tem uma parceria com a Apex, a qual faz promoção, traz compradores, vai a feiras, eventos. Então eu quero convidar com o maior prazer, aliás, eu adorei a conversa que eu tive com ela, porque eu conheci ela há uns três semanas atrás, é fantástica. Quero apresentar para vocês a Alessandra, ela vai falar um pouquinho para vocês. Aplausos espontâneos para mim e para ela. Com você, Alessandra. Obrigada. Bom, bom dia. Um grande prazer estar aqui hoje. Acho que eu tenho duas coisas principais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, porque eu vi que são jovens empreendedores, empreendedoras aqui. não só algumas jovens de idade, outras jovens porque estão iniciando. E eu me considero uma jovem empreendedora, apesar de eu fazer parte da LALAMP há 20 anos, como proprietária há cinco anos só. E cinco anos é uma jovem empreendedora. Mas algumas coisas para mim foram muito importantes nessa trajetória. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu entrei na empresa. Eu sou formada em desenho industrial, e comunicação visual. E trabalhava com publicidade. Aí, como algumas de vocês, eu tive a minha primeira filha. Quando eu tive a segunda filha, eu trabalhava em casa, home office. Eu passava por esse mesmo negócio que você está em casa, já que você está em casa. Dá para você, dá para você. E chegou um dia que eu falei assim, eu quero sentar a minha bunda numa cadeira do escritório e ninguém vai me pedir nada. E aí, eu abri o jornal pela primeira vez e tinha um anúncio lá. Vendedora Lalampe. Falei, ah, essa empresa é legal, eu gosto dos produtos. Vou lá. Telefonei. Era para telefonar. Falei, vou telefonar, não custa nada. Telefonei. Ah, você pode vir aqui de tarde? Posso. Fui lá de tarde. No dia seguinte me ligaram e falaram, você pode começar na semana que vem? Aí, antes de eu poder pensar se eu queria ou não queria, eu falei, posso. E aí, o que eu faço na minha filha de três anos? Aquela coisa que vocês todas passam. mas foi um grande passo na minha vida, foi meio de sopetão, mas foi uma decisão acertada, eu tenho certeza hoje. Fiquei dois anos e meio como vendedora, depois fui subgerente, depois gerente, supervisora de vendas, e chegou uma hora que a empresa estava à venda, e eu achei que eu tinha duas opções. Ou eu sairia da empresa, porque eu já era, já estava cuidando muito da empresa, ou eu comprava empresa. Aí pedi de casamento para o meu marido, a gente ia fazer 30 anos de casado, eu achei que era um bom presente. Pronto. Foi mais ou menos assim, né? Mas, enfim, a partir daí, eu comecei realmente a tomar conta, é muito diferente quando você trabalha na empresa, e qualquer coisa você pede dinheiro para aquele moço que era o dono, e outra coisa você tem que se virar nisso. Mas, justamente, quando eu comecei a assumir a empresa, eu vi que tinha muitos passos para serem dados, eu já ia para feiras internacionais, então, acreditava que a gente tinha espaço fora, e conversando, e nós sempre tivemos muitos fornecedores variados, e conversando uma vez com um desses, a gente desenvolveu um produto, que eu falei, nossa, esse produto é tão legal, e adorar vender fora do Brasil. Eu acho que ele teria muita chance fora do Brasil. E ele me convidou, esse senhor que era, é o proprietário da Altena, ele convidou para participar de uma reunião da Abilux, que ele falou, olha, eu vou pedir para a diretoria se você pode participar dessa reunião. E aí eu fui lá, e depois eles tinham uma associação que é só para exportação, de iluminação, que era Lux Export na época, chama Lux Brasil hoje, e a partir daí eu comecei a me envolver com esse grupo e com a exportação. Porque eu era da teoria que se eu achava que tinha coisas erradas, eu queria que mudassem, eu tinha que participar, senão eu não tinha direito a dar opinião. Porque aquela pessoa que só vai lá e reclama, 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 não adianta. Então, eu comecei a fazer parte da diretoria da Lux Brasil também, e comecei a participar dos projetos. Mas, ainda nesse ponto, muito mais como uma tagarela, palpiteira, do que qualquer outra coisa. E aí, justamente, a PECS convidou a participar do projeto PIX. Foi muito importante. O projeto PIX, tem instituições que vão ajudar cada empresa no ramo que ela precisa. Então, para a gente, foi a Fundação Vanzolini que foi e nos ajudou a organizar toda a parte de logística, de precificação, de armazenagem, de vendas, de precificação, para a gente estar apto a vender fora do Brasil. E foi muito importante, porque a gente conseguiu que toda a empresa participasse. Nós somos uma empresa pequena, nós temos 70 funcionários só. Então, nós conseguimos que todos participassem. A Fundação Vanzolini, junto com a PIX, eles não fazem para você, eles ensinam a fazer, da avaliação de casa. Foi muito importante também, porque a gente aprendeu a ter prazos, e que tinha que fazer as coisas, e que tem que ter uma sequência, que tem que ter organização. Foi muito importante. Pode passar. E, logo depois disso, a gente se sentiu super prontas para exportar. Então, nós participamos, o primeiro evento que nós participamos, junto ao APEX, foi de uma rodada de negócios que foi no Panamá, que foi muito importante para a gente, porque era toda voltada à hotelaria. Então, nós conversamos com as pessoas, não vendemos nada, mas conhecemos todas as pessoas para quem a gente gostaria de vender. Todos os parceiros brasileiros, e de fora também, o que eles poderiam fazer, o que eles estavam fazendo dentro da iluminação. E, logo depois, nós participamos da Light Fair, em Las Vegas, num estande coletivo da APEX. Esse é o nosso cantinho, eu tirei foto só do nosso cantinho. Não, não. Depois também participamos mais um. Por favor. Esse ano já, do Brasil SA, em Milão. Também junto à APEX, com os outros parceiros da Lux Brasil. Participamos também, mais um, esse ano. Da Maison e Objet em Miami. Esse nós fomos sozinhos, com o estande sozinho, mas, novamente, com o apoio da APEX, para ajudar na logística, ajudou em dinheiro, um pouquinho também, sempre bom. Mas, principalmente, apoio. Porque eu tenho certeza que vocês passam por isso, e a gente tinha isso. Sem os companheiros da Lux Brasil, nós não teríamos coragem de ter dado esses passos. não teríamos. Nessa última feira, que nós não participamos no Chile, eu sei que, teoricamente, os nossos concorrentes, da Omega Light, os meninos da Itaim, eles montaram o estande, montaram as nossas peças, a gente não estava lá. Então, você faz um grupo, e esse grupo é tão unido, e você começa a aprender que não é concorrente mais. A gente fez uma festa agora, que vai passar agora no... Ah, bom, esse foi a nossa maior venda, exportação, que a gente participou da Expo Milão 2015, justamente porque a gente tinha participado em Milão, em 2013, do Brasil SA já também, e a gente tinha exposto esses produtos dos índios e a Uanauá, e a partir daí, um arquiteto brasileiro mesmo quis colocar a gente nesse pavilhão em Milão, que é maravilhoso, o pavilhão do Brasil está fazendo o maior sucesso, e eu tenho certeza que o pavilhão da PECS é o mais bonito de todos. E esse ano, a gente participou também, aqui em São Paulo, mais uma foto, por favor, do Design Weekend, que a gente fez, e foi muito gostoso de ver que a gente estava, todos esses teóricos, nossos concorrentes, o vizinho da frente, que a gente chama ele de vizinho, porque tem que falar mal, não pode concorrente, a gente fala bem, a gente fala o vizinho, o vizinho veio, todo mundo junto, e todo mundo conversando e pensando, não como que a gente vai fazer, porque todo mundo junto, querendo fazer a exportação junto, querendo crescer junto. E eu acho que isso é importante, eu vi que tem muitas pessoas do mesmo ramo aqui, e a gente tem esse mau hábito aqui no Brasil, de achar que as pessoas são concorrentes, e elas não são, na hora que a gente aprende que o concorrente tem o mesmo problema que a gente, e que tem alguma coisa que você não conta, não precisa contar tudo também, a gente conta a vida, não precisa, mas funciona muito melhor e junto tem muito mais força. Eu costumo brincar, sempre em casa também, que muito mais importante do que você ter o barco, é você ser amigo do dono do barco. Porque se você tem o barco, você tem que providenciar comida, o marinheiro, onde vai, se o tempo está bom ou não, quando você é amigo do dono do barco, ele te convida e você vai. Então, eu brinco que vocês têm que aprender que hoje o dono do barco é a PECS. Então, mas é verdade, eles sabem os caminhos para onde ir, sabem o que vai dar certo ou não, ajudam se acham que aquilo vai ser importante. Também falo que nessa época que tem tantas instituições mal creditadas, nunca vi tanta gente que trabalha tanto, qualquer hora que eu ligo, eles estão lá trabalhando e estão presentes aqui, estão lá em Brasília. Então, aproveitem, porque é uma oportunidade. Olha, não precisa ser nada grande, a gente ainda não fez grandes exportações fora essa, mas a gente está muito otimista de conseguir. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm essa oportunidade, não desperdicem, façam networking. Lembra que a primeira vez que eu entrei nisso foi a convite de uma pessoa para participar de uma reunião de uma entidade de classe, a Bilux. é chato, né? Só homens e eu lá, todos os senhores de 70 anos e eu, todos os diretores e eu a visitante, mas valeu a pena, façam isso, entrem dentro do negócio de vocês que dá certo. Era isso que eu queria. Aplausos 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 Aplausos